Alessandro, deixa eu explicar pra você. Quando eu perdi o nosso filho, você não sabe a dor enorme que eu senti. Não pude te contar porque eu não queria que você sentisse a mesma dor que eu senti. Como se atreve a dizer uma coisa assim? Está louca, Ruby? Armou todo esse teatro pra me fazer acreditar numa mentira dessa? Só fez isso porque não suportava que estivesse em Las Vegas. Foi uma manca idiota. Não se atreva a chamá-la de manca. De tudo que tem feito, isso não tem perdão. Como pôde culpar o Heitor pela morte do meu filho e depois me pedir que o matasse sabendo que ele era inocente? Já expliquei porque eu pedi isso pra você. Eu estava nervosa, foi um impulso, eu não sei. Impulso? Coisa nenhuma. Já ficou claro que na verdade sua intenção era que eu o matasse? Isso era o que ele merecia. O Heitor me fez muito mal. Não, Ruby. O mal que ele fez foi você desde que se casou com ele, sem amor. Porque eu só amava você. Vê se entende, imbecil. Eu te amo, eu te adoro. Você é o único homem que me interessou e por você, Alessandro. Escuta bem. Por você eu seria capaz de qualquer coisa. Cala essa boca. Agora eu me arrependo desse amor maldito que por tanto tempo me deixou cego. Não fale assim do nosso amor, porque ele é o único. Você e eu temos superado tantas coisas. Mas agora o passado já acabou, você ainda não se deu conta. Eu tirei você da cadeia. No momento que você me tirou da cadeia, o que eu senti foi gratidão por você. No fundo, Ruby, ainda restava algum carinho. Mas agora, só o que eu sinto com você é asco. Não quero voltar a te ver nunca. Não, meu amor. Você não pode me deixar. Não vai. Você me ama. Você me deseja. Você não pode ficar sem mim. E eu sei que veio aqui por causa disso. Você está enganada. Vim pra te dizer que eu não te amo. E se te recebi na minha casa, foi supostamente pra te proteger do Heitor. Mas o amor, Ruby, o verdadeiro amor, eu conheci com a Maribel. Cala a boca, estúpido. Não é verdade isso. É melhor que aceite. Porque eu vou viver a minha vida com a Maribel. Com aquela manca, não. Ela nunca vai te amar como eu, Alessandro. Nisso tem razão. Porque seu amor é doentinho, Ruby. Você nunca me amou de verdade. Eu fui só um capricho, uma obsessão. Mas o amor da Maribel é sincero. A Maribel não te ama. Ela nem sequer foi capaz de lutar pelo seu amor. Ela não tem por que lutar pelo meu amor. Porque o meu amor já é dela. Aliás, do que está falando? Que ela já tinha se afastado de você quando eu esperava o filho seu. E depois, ela se afastou de novo quando eu pedi em troca da sua liberdade. Eu nunca me afastaria de você. Você pediu isso a Maribel? Sim, eu pedi sim. E aquela estúpida... Não fale assim da Maribel. Se a Maribel foi capaz de ficar de fora, foi por amor. Isso é amor, Ruby. Não as baixarias que você faz. Não, não vá embora. Não vá, por favor. Não vá, fica comigo. Eu faço o que você quiser, Alessandro. O que você me pediu. Não perca a sua dignidade. É melhor tentar levar outra vida. Mais longe de mim. Não, não, não. Eu nunca vou te deixar ser feliz com ela. Nunca. Você me ouviu? Nunca. Nunca. Com a Maribel, você não pode sentir o mesmo que comigo. Fala que você me ama, seu imbecil. Me fala. Cala a boca. E me deixa em paz. Eu tenho que deter a Maribel antes que ela viaje. Reconhece que você gosta é de mim. Que você deseja a mim. Não, Ruby. Não te amo. E jamais vou voltar com você. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aceita que me ama, seu imbecil. Aceita que você me ama, Alessandro. As coisas ainda têm solução. Você não pode ficar sem mim, sem a minha beleza. Nós vamos ser felizes. Ruby. Uma ambulância. Chame uma ambulância. Estávamos te esperando, Alessandro. A sala já está pronta. Sangrou muito. Está em choque. Tire amostras de sangue e coloque plaquetas. Te encontro na cirurgia. Alessandro. Sabe onde está o Marcos? Cristina, eu não sei, mas que bom que está aqui. Estava te ligando. Por quê? O que aconteceu? Eu preciso da sua autorização para operar imediatamente a sua irmã. O que houve com a Ruby? É grave. Sofreu um acidente. Depois eu te explico. Me dê sua autorização para operá-la. Faça o que for preciso para salvar a vida dela. Sim, mas é caro. Meu Deus. Meu Deus. Onde eu estou? Você está no hospital. O que aconteceu? Por que eu estou com isso no rosto? Não, 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 Ruby. Você não pode tirar. Por que não? Eu devo estar horrível. Ruby, ontem você caiu, cortou o rosto e tiveram que te operar. O que aconteceu com o meu rosto, hein? Ruby, felizmente você está viva, mas... Para de enrolar a Cristina. Fala, fala. Uma artéria se rompeu e você estava sangrando. Para te salvar, eles tiveram que amputar a sua perna do joelho para baixo.